Vem pra cá, Bulsão do Forró! Isso é Bulsão do Forró! Ao vivo pra você! Chega a ti! Chega a ti! Oh, meu Deus do céu! Estou perrado que nem foi! Oh, meu Deus do céu! Estou aqui de bar em bar! Vou encher a cara até quando ela voltar! Ela foi embora sem dizer adeus! Ai, meu coração perdeu o rumo! Ela deixou e prenda os olhos meus! Viver sem ela eu não me acostumo! Oh, meu Deus do céu! Pra onde é que ela foi? Oh, meu Deus do céu! Estou perrado que nem foi! Oh, meu Deus do céu! Estou aqui de bar em bar! Vou encher a cara até quando ela voltar! Meu coração tá no laço fechado! A cada dia a cara até quando ela voltar! A cada dia aparta um pouco mais! E aí, meu Deus do céu! A cada dia a cara até quando ela voltar! Dormi na sombra, a boiada passou! Fiquei na estrada comendo poeira! Fizei em falso, o chão desbarragou Agora estou agarrado na veia Oh meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? Oh meu Deus do céu, tô ferrando que nem foi Oh meu Deus do céu, tô aqui de bar em bar Vou encher a cara até quando ela voltar Segura as pontas que agora é buzão no forró, meu parceiro É o vivo! É buzão no forró, é o vivo! Chega cheia! Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Um garanhão que tem fama, jamais pode fazer feio Touro bravo, pula touro, nunca deita com arreio Um coroa, boa finta, não perde seu galanteio E aonde tem gatinha, o coroa tá no meio Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Já virou moda, menina nova O coroa tá gozando as novinhas É buzão do forró, ao vivo Chega cheia! A paixão não tem idade Quando o coração atenta Tem menina de 18 com coroa de 40 O coroa tá na moda O biô, colchão esquenta Eu já vi mulher de 20 com coroa de 50 De 60, de 70, de 80 e de 90 Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Tá virando moda, tá, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Vitamina pro coroa, é menina nova Vitamina pro coroa, já dizia meu amigo Cláudio da Transmedeiro, mas é dona Nelly Vitamina pro coroa, é menina nova Vitamina pro coroa, é menina nova Vitamina pro coroa, ele falou isso pra dona Nelly Tomou um corpo e dormiu Eu ia falar isso agora Eu ia falar isso agora Se o Claudio falou isso, pode ter certeza que ele apanhou Apanhou Risos